Falo pra vocês, é um negócio totalmente absurdo, cara, é totalmente absurdo. Não, absurdo total. Primeiro que a minha advogada achou, acho que ela que fez esse canal com o G1 aí, depois eu falei e eu conversei com a menina aí. Mas a história, ela beira o absurdo, né? Mas primeiro isso é besteira, primeiro boa noite, viu? Boa noite, viado. Boa noite, essa comunidade maravilhosa também, que eu amo vocês todos, tô sempre por aqui, tô sempre... junto com vocês ouvindo aqui. Essa história é absurda, né? Essa história é absurda. Mas você sabe o que mais me deixou triste? Não foi o seguinte, foi a mulher ter me roubado meus 80 mil reais. O que mais me deixou triste foi ela ter me matado, cara, né? Porque a mulher é tão cara de pau, porque ela relata na história que ela foi atrás de mim lá onde eu morava, num lugar que eu nunca morei, e falaram que eu tinha morrido. Isso me deixou triste. Então, morri, mas ressuscitei, tô aqui. Isso é surreal. Porque ela me matou. Você descobriu isso no mês da Páscoa ainda por cima, né? Além de me roubar, ela me matou, a filha de uma régua. Mas é... Olha, posso cantar. A gente tem discutido umas questões aqui, né, cara, que é do sistema judiciário. Eu não quero acreditar, acho que isso foi só comigo, claramente, né? Mas ele gera um pouco a insanidade, né? Quer dizer, ela entra com um processo que eu entrei, que eu assinei o negócio, entra, ganha o processo, não faz nenhuma comunicação pra mim, retira o dinheiro. Quer dizer, como é que pode a justiça deixar que isso aconteça, né? Retira o dinheiro, eu não quero o dinheiro meu, tá lá no papelzinho, né? E aí, então, não pode, cara. Eu quero crer que isso só aconteceu comigo. Isso não acontece com os advogados, isso só aconteceu comigo, isso me deixa até... Mas eu acho que é importante as pessoas ficarem atentas, né? Precisamos desses processos trabalhistas, que às vezes eu não consigo. Veja, acho que eu entrei com esse processo em 2006, ganhei... 2006? Ganhei em 2013, né? E fiquei sabendo em 2024, cara. É um negócio que envolve uma... Mas é muito sério, cara. Eu acho que isso a gente brinca, e tô brincando, obviamente, porque é bastante interessante, mas é o sistema do judiciário. Isso não pode ser normal, isso não pode ser assim, né? Eu acho que você não pode retirar o dinheiro como advogado que for, em nome das pessoas, né? Então, é uma certa fragilidade que me parece, do meu ponto de vista, aleigo aqui, muito estranho, né? Mas tudo bem. Mas se eu receber algum negócio, eu vou dar meu dízimo pro DCM. Porra, é o meu... Olha, mano, eu... Imagina, não vai pro DCM, porque eu sei que esse milagre veio por conta do DCM, e o DCM tem que levar esse dízimo, é isso. Essa questão que o senhor colocou agora, se o senhor receber alguma coisa, que vai dar o dízimo, ela já tá diretamente relacionada com a pergunta que eu ia lhe fazer. Há uma expectativa de receber sem que tenha que entrar na justiça e penar na justiça? Não, a justiça, viu? Eu tenho uma advogada aí, minha nervosa, que, aliás, me ajudou muito em muitas coisas aí. Você sabe que... Essas coisas judiciais são muito complicadas, sabe? Você sabe que meu pai, minha mãe, eles tinham uma empresa, uma empresa de limpeza, de mão de obra. Meu pai faleceu primeiro, há 17 anos, aí minha mãe ficou tocando, minha mãe morreu há uns 7 anos e foi ao inferno, porque tinha uma empresa, tinha uns 400 funcionários, não sabia o que fazer com ela. Bom, resumo, vendemos para um estelionatário. Eu passei os últimos 10 anos da minha vida trabalhando, pagando aqui de funcionário que entra, né? Você é solidário, dois anos, porque a firma não estava no meu nome, mas ela entrou no inventário do meu pai e da minha mãe. O que eu quero dizer é que fiquei, paguei, paguei muito mais de 400 mil reais de coisas trabalhistas que eu não tinha nada a ver, nem meu pai, a gente vendeu a firma. E aí, de repente, né, cara, você entra com uma questão trabalhista dessas, as pessoas não te falam, então é muito estranho isso. A minha advogada, que me ajudou muito, foi atrás dessas, que teve essas informações, que a mulher falou, ah, eu tive um problema, minha mãe perdeu a perna, veja só que, ela confessou, confessou, mas tem lá o recibo, né? Mas o mais esdrúxulo, que tem uma outra advogada, são duas, né? É que falou, não, eu não vou pagar, tal, isso foi ela que fez isso. A outra falou que não vai pagar, a outra falou que não ia pagar. Vocês entram na justiça, foi o que nós fizemos, entramos na civil criminal e fizemos a denúncia para a OAB. Hoje à noite, a minha advogada já ligou, parece que ela achou já o dinheiro lá e quer pagar, então é legal, já deu uma animada, né? Porque, na verdade, tem os juros, as correções monetárias, talvez deve dar uns 280 pau. E a OAB já se manifestou? Ainda não, a gente entrou na sexta-feira, a minha advogada entrou na sexta-feira, eu recebi até um comunicado do OAB que tinha entrado alguma coisa lá, que, aliás, eu não tive nem tempo de ver, eu vi agora no meu e-mail, agora hoje de manhã. E é isso, eu estou louco para ver a manifestação, porque a gente tem falado aqui, sistematicamente, viário, pego, se um cidadão entra no supermercado, rouba um quilo de arroz para comer, rouba, o cara vai em cana, né? Então, é bastante interessante isso, quer dizer, eu quero saber, é isso, eu não estou muito preocupado com o dinheiro, não, eu não estou nessa, ele fala que é justiça, não, obviamente que eu quero o dinheiro, se vier, vem bem, nesse momento, quanto mais preciso, e ele não vem, agora eu estou tranquilo. Mas é a sacanagem, quer dizer, eu desrespeito o que tem total, quer dizer, naquilo que a gente mais confia, que é a justiça, e de repente você vai lá, faz o processo, faz e de repente isso entra no esquecimento, porque isso demora 5, 10 anos, as pessoas simplesmente te pegam o dinheiro integralmente, 80 mil reais em 2013, não é 5 reais. Eu vou rapidamente explicar para a audiência, que pode ter algumas pessoas que não sabem ainda o que aconteceu, eu estou lendo aqui a matéria do DCM, vou ler só a parte que é suficiente para explicar essa questão toda, O médico infectologista Marcos Caseiro, residente na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, foi lesado por sua própria advogada, que sacou 88,9 mil de um processo ganho na justiça contra a prefeitura local, ele moveu a ação em 2006, buscando uma revisão de cargo e reajuste salarial, resultando em uma decisão favorável apenas em 2012. A advogada Lindy Nalva Marx não comunicou ao profissional sobre o depósito judicial, e em 2013 retirou o valor sem autorização do cliente, alegando ter tentado contatá-lo sem sucesso. A descoberta do golpe só ocorreu recentemente, quando a atual representante do médico, Cléssia Rocha, pediu o desarquivamento do processo e constatou o ocorrido. Lindy Nalva contou que procurou... Eu não sei porque eu estou com vontade de rir, Caseiro, desculpe a incomodidade. Puta merda, né? E contou que procurou pelo cliente, mas foi informada de que ele havia morrido. E por isso que eu estava quase rindo. E por isso usou o valor para pagar duas próteses para a mãe que teve a perna esquerda amputada. Parece aquele advogado do Breaking Bad, o Sol, né? Que pega uma parte dos gães para ele. E aí ele só fazia uma parte de medo. Para completar, gente, para completar, ela disse que chegou na portaria do prédio e disseram que ele tinha morrido e só tinha uma irmã em São Paulo. Meu Deus, desculpa, Caseiro, por eu estar ali. E aí, uma coisa que falaram aqui do chat, desculpa, eu não posso deixar escapar, Viário. Eu trabalhei 10 anos em escritório de advocacia, isso não é comum. Isso, na verdade, é normal. Mas a Lindy Nalva teve um azar, né, Caseiro? Que você é uma pessoa que está o tempo todo na mídia. Ela passou a perna na pessoa mais errada. Mais errada. Não, não, é porque, assim, eu quero crer, né, Viário, Pedrão. Está cheio de advogado e está nos assistindo. Eu acho que é muito fácil você entrar no sistema e ver óbito. Quero consultar um cara que morreu. Deu cadastro, né? Porque quando eu dou um atestado de óbito, uma via vai para o cartório. Quer dizer, é uma história totalmente sem perna em cabeça. É melhor nem ter falado nada, né? Em 2013 era um caso de AES. Aqui eu saio da data. Devolve, parcela, dá um jeito, sei lá. Toda hora estou aqui na imprensa. Quer dizer, isso não é papo furado, né? Mas o que é estranho é que isso entraria num esquecimento, veja, total. Quer dizer, tá bom, 80 mil, desou, viveria a Bela e Formosa, né? Então não é possível. É doido o que ele está falando aqui, porque é muito estranho isso. Quer dizer, se fizeram isso comigo, que sou um cara, né, que tem um nível universitário, tem um entendimento, ainda que não fiquei lá todo dia verificando o processo, não tem o tempo, tem o que trabalhar. Veja, ele demorou 2006, né, 2012, são seis anos, sete anos, né? Não ficar todo dia verificando se o processo saiu ou não. E quando você contrata e faz uma relação com o advogado, você faz uma relação de confiança, não é? É o mínimo que se espera, não é verdade? Então isso é tão bárbaro. Já me ligaram até no Ratinho, ligaram no programa do Datelo. Não, pessoal, não precisa chegar tão, deixa quieto aqui, já está bom. A história é esdrúxula. Eu acho que o judiciário tem que se posicionar, a OAB, nesse sentido, no sentido de que, cara, isso não pode ser considerado uma coisa normal de alguma maneira, né? Essas advogadas eu não quero discussão, né? São ladras, ponto, né? Vão ter que ser responsabilizadas. Agora eu fico imaginando quantas outras pessoas talvez não foram lesadas, né? Mas isso é uma suposição, não é obviamente uma afirmação, né? Então é isso. Fizemos uma festa aí, está bom. Deixa quieto, né, meu caro? Vamos para o que interessa. Vamos para a cidade. Tchau, 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 tchau Tchau.